Fim de ano chegando e muita gente já está pensando no que fazer com o 13º salário. Estou pensando em usar ele no aniversário de 15 anos da minha menina, que fica em maio, né? E dinheiro, décimo, férias, esses dinheiros que a gente tem reservado, eu penso assim, eu não calculo ele na minha vida. Eu deixo sempre ele reservado para alguma coisa. É investimento de compra de terreno, uma parcela, material escolar, para não mexer no orçamento do mês. Que é um dinheiro que tem que ser guardado, né? Porque ele, eu conto assim, um ano são 12 meses, então não existe décimo terceiro. Décimo terceiro para mim é uma reserva. A gente está planejando, a gente dá as contas, né? Alguma reforma na casa que está precisando, né? E cuidar da saúde, né? É importante. A hora que eu recebi o meu é para pagar alguma coisa que está devendo, né? É o jeito. E na hora que eu pegar aí é para pagar alguma coisa que a gente está devendo. Para se livrar logo. Livrar logo do que estiver devendo, ficar logo livre. No décimo terceiro a gente sempre se programa para uma viagem, um passeio, né? Mas infelizmente esse ano a gente vai pagar as dívidas, as contas que não são poucas. Exatamente isso. Pagar as dívidas parece ser o principal destino do décimo terceiro salário. Entre as causas dessa escolha está o autoendividamento dos brasileiros, que segundo o SPC, chega a mais de 60 milhões de pessoas. O décimo terceiro ele está vindo agora no final do mês de novembro para exatamente para o cidadão respirar um pouco financeiramente. O que é que ele vai fazer? A gente observa que as pesquisas que foram divulgadas no mercado em torno de 90% a 85% do cidadão que tem direito ao décimo terceiro vai utilizar essa primeira parcela para quitar, saudar dívidas já existentes, né? Então a perspectiva é que essa primeira parcela do décimo terceiro não aqueça, digamos, muito a economia, porque o cidadão na realidade ele vai quitar parcelas atrasadas deles existentes. O especialista também dá dicas para quem vai receber o décimo terceiro salário. Segundo ele, o beneficiário deve dar preferência para o pagamento das contas com maiores juros. Fazer um levantamento do que ele tem aberto, de dívidas abertas, contraídas e que não foram pagas. Ele fazer um levantamento e verificar o que está pesando mais no bolso dele, com taxas de juros mais elevadas, com a dívida maior. Tente na realidade ligar para o seu credor e tentar negociar uma amortização ou até mesmo quitar essa dívida com um desconto bom. E o cidadão que quitou a dívida com uma parte do décimo terceiro e vai ter um recurso a mais aí na mão dele, a gente observe e pondera que esse cidadão aplique e faça um investimento de uma parte desse décimo terceiro, né? Guarde um pouco desse décimo terceiro exatamente para o início do ano, porque o próximo ano nós temos despesas que todo início de ano nós vamos ter. Nós vamos ter material escolar, matrícula de menino, né? Nós temos aí a questão de fardamento e tem que observar também, como o governo do estado antecipou a questão do IPVA, logo de imediato, em janeiro, nós vamos ter o IPVA para o exercício de 2020.